O amor não passará Um dia para sempre Além de toda noite Já só será o amor Se eu tivesse em mim Todas as emissoras E os palanques de rock do mundo inteiro E os altares E as cátedras E os parlamentos todos Mas não tivesse amor Eu seria ruído só Ruído no ruído Se eu tivesse o dom de adivinhar E o dom de encher estádios E o dom de fazer curas E uma suposta fé Capaz de transportar qualquer montanha Mas não tivesse amor Eu só seria Um circo religioso Se eu distribuísse os bens que ganhei mal Quem sabe Quem não sabe Em cestas de Natal E em propalados gestos caridosos E fosse até capaz de dar a minha saúde Em pressas e eficácias Mas não tivesse amor Eu só seria Imagem entre imagens O amor não passará O dia para sempre Além de toda noite Já só seria Paciente é o amor prestativo Como um colo materno Não tem inveja Nem se vangloria Não busca o interesse Como fazem os bancos Sabe ser gratuito e solidário Como a mesa da Páscoa Não compactua nunca com a injustiça Nunca Faz festa da verdade Sabe esperar Forçando corajoso As portas do futuro O amor não passará Passando tudo o que não seja ele Na tarde desta vida Nos julgará o amor Criança é a ciência E em gatinha Criança é a lei Brinquedo O dogma O amor já tem a idade Sem idade de Deus Agora é um espelho A luz que contemplamos Um dia Será o rosto Face a face Veremos e amaremos Como ele nos vê Como ele nos ama Agora são as três A fé Que é noite escura A pequena esperança Tão teimosa E ele O amor Que é o maior Um dia Para sempre Além de toda noite De toda espera Já só será o amor O amor Não passará Um dia Para sempre Além de toda noite Já só será o amor Tchau Tchau Tchau